Olá, Tolkien Talkers! Hoje vamos dar continuidade ao tema dos filhos de Fëanor. E hoje falaremos sobre o seu terceiro filho, que é Legorm, o Alvo. E hoje falaremos sobre o seu terceiro filho. O primeiro filho de Fëanor e também de Nerdanel, que é Legorm, o Alvo. Nós já temos aqui uma playlist sobre Fëanor, onde falamos sobre Fëanor primeiro e depois onde começámos então a falar dos seus filhos. Eu já falei aqui de Maedrus e de Maglor e é com uma honra que estou a continuar aqui a falar sobre os filhos de Fëanor. Desculpem, eu sou a Team Fëanor. Como não poderia deixar de ser, vamos lá então começar pelo nome, o que significa Legorm. Começando pelos nomes, vamos então começar, como sempre, pelo nome paterno. O seu nome paterno era em Quenya. Turca Fëanor, que no Shibboleth of Fëanor, no 12º volume do History of Middle Earth, Peoples of Middle Earth, temos que tocar Fëanor, significa Strong, Powerful in Body. Fëanor, ou seja, era um Fëanor de corpo forte, de corpo poderoso. Tal como os seus irmãos e como o seu pai, ele tem Fëanor no seu nome, que é o nome de seu avô. O seu nome materno, também em Quenya, é Tielcormo, que significa Estreizer, ou seja, de temperamento rápido, de temperamento forte. Tielcormo vem de Tielka, que é um adjetivo que significa Esti, precipitado. Quelegormo, que é o nome pelo qual o conhecemos, é Tielcormo, mas traduzido em Sindarin. Em Sindarin, Queleg tem o mesmo significado de Tielka, que significa um precipitado, e derivam da mesma raiz Queleg, ágil, rápido. No entanto, em diversos rascunhos, em diversos apontamentos de Tolkien, o nome de Quelegorm varia muito entre Quelegorm. Gorn, em Noldorin, deriva da raiz Gor, que significa violência, impulso, pressa. E Gorn significa impetuoso. Estes significados podem ser encontrados no capítulo de Etimologies, no quinto volume do History of Middle-earth, The Lost Road and Other Writings. Quelegormo é o terceiro filho de Fëanor e Nerdanel, e está sempre junto do seu irmão Curufin, o Matreiro. Ele nasceu em Valinor e tornou-se um grande caçador, e era amigo e aprendiz do Vala Orome. Ele seguia muitas vezes a sua trompa, e foi Orome que lhe deu o seu cão, Ruan. Sobre Ruan, temos o TT 160. Fëanor e seus filhos rarificavam num só lugar por muito tempo, mas viajavam para longe, para os confins de Valinor, chegando até às fronteiras do escuro e às costas frias do mar de fora, buscando o desconhecido. Com frequência eram hóspedes nos salões de Aue, mas Quelegorm ia antes à casa de Orome, e lá obteve grande conhecimento sobre aves e feras, e todas as línguas delas ele entendia. Para saberem mais sobre Orome e a sua esposa Vanna, confiram o TT 122. Tal como os seus irmãos, ele seguiu o seu pai para o exílio, para o norte de Valinor, para Formenos, e depois do roubo da Silmarils, ele participou então no juramento de seu pai, no juramento de Fëanor, e também no primeiro dos fratricídios elfiques, o fratricídio de Al-Qualond. Em seguida, a casa de Fëanor passou então para a Terra-média, nos navios roubados dos Teleri, e deu-se então, quando eles chegaram à Terra-média, a segunda das Batalhas de Beleriand, Dagor no Hino Gilead, a Batalha sobre as Estrelas. Depois de serem vitoriosos, soube-se que mais hostes de Morgoth estavam a ir em direção às falas para atacar Círdan. Então, Celegorm, com uma parte de uma hoste élfica, emboscou esses orques vindo dos montes, por trás de Ethel Círdan, e empurrou-os então para os pântanos de Serek. Mais tarde, os filhos de Fëanor, comandados pelo seu irmão Maedrus, dirigiram-se para Beleriand Leste, para evitar zangas entre todos os Noldor. Celegorm e Curufin habitaram em Imlade, a planície fria, que ficava entre o rio Aros, que nascia em Dorthonion, e entre o Kellon, que vinha de Imring. Fortificaram o passo de Aglon, guardando-o com um grande exército. O passo dava para Lothlan, a grande planície, vasta e vazia, por cima da marca de Maedrus. No ano de 455 da Primeira Era, deu-se a Dagor Bragolac, a Batalha da Chama Repentina. O passo de Anglon, embora a grande custo, foi tomado pelos exércitos de Morgoth. Após serem derrotados, Celegorm e Curufin partiram então, fugiram pelas marcas de Doriath, e chegaram então a Nargothrond. Lá, eles pediram asilo a Firon de Felagund. E, apesar do seu povo ter aumentado a força do povo de Nargothrond, sabe-se que teria sido melhor se eles nunca lá tivessem ido. Agora aqui, vamos entrar no côncte-lhe uma história de Beren e Lúthien. Não vou avançar aqui em muito detalhe sobre Beren e Lúthien. Vocês podem conferir o TT 130, onde se fala sobre Beren e Lúthien. Temos também aqui o diário de leitura do livro Beren e Lúthien, e a resenha também do livro Beren e Lúthien, o TT 299. Então, quando Celegorm e Curufin estavam em Nargothrond, chegou Beren e foi acolhido por Felagund. Lá, ele contou-lhe sobre Thingol, sobre Lúthien e sobre o pedido então que Thingol tinha feito, que só deixaria ele casar com Lúthien, se ele roubasse uma Silmaril a Morgoth. E Finarond disse, Está claro que Thingol deseja a tua morte, mas parece que essa sina vai além do propósito dele, e que o juramento de Fëanor está operando de novo. Pois a Silmaril se estão amaldiçoadas com o juramento de ódio, e mesmo aquele que só os menciona com desejo faz com que se desperte um grande poder. E os filhos de Fëanor prefeririam lançar ruína sobre todos os reinos élficos, do que permitir que qualquer um, além deles mesmos, obtenha ou possua uma Silmaril, pois o juramento os rege. E agora, Quelegorn e Kurufin estão habitando em meu palácio. E embora eu, filho de Finarfin, seja rei, eles ganharam grande poder no reino e lideraram muitos de seu próprio povo. Mostraram amizade em tudo o que precisei, mas temo que não mostrem nem amizade nem misericórdia a ti, se a tua missão for revelada. Porém, meu próprio juramento vige, e assim estamos todos endeados. Felagorn dirigiu-se então ao seu povo, e disse que pretendia então ajudar Beren, devido à jura que tinha feito ao seu pai, Barahir. E então, Quelegorn levantou-se no meio da multidão, e de espada na mão repetiu o juramento do seu pai, e falou de forma incendiária, assim como o seu pai tinha falado lá em Tirion, em Valinor, aquando da rebelião dos Noldor. Em seguida, foi o seu irmão Kurufin, que falou de forma mais suave, mas não com menos poder. E assim, o povo de Nargothrond teve uma visão de guerra e de ruína. E com isso, tão grande medo pôs nos corações deles, que nunca mais, até o tempo de Thuring, elfa algum daquele reino saiu abertamente para a batalha. Mas, com a ação furtiva e emboscada, com feitiçaria e dardo envenenado, perseguiam a todos os estranhos, esquecendo os laços de Barantesco. Assim, decaíram do valor e da liberdade dos elfos de outrora, e a sua terra cobriu-se de treva. Então, os elfos viraram as costas a Fyndrond, Felagund, achando que ele não era vala nenhum para lhes dar ordem, nem para lhes pedir nada. Mas, a maldição de Mantos caiu novamente sobre Celegorn e Kurufin, pois eles começaram a ter pensamentos em mandar Felagund sozinho para a morte e tomar assim o trono de Nargothrond, uma vez que eles pertenciam à linhagem mais velha dos príncipes de Noldor. Sendo assim, Felagund partiu sozinho com Beren e mais dez companheiros e Edrahil deu a coroa a Orodret para este governar em seu lugar. Celegorn e Kurufin nada disseram, mas sorriram e abandonaram os salões. Um dia, Celegorn e Kurufin tinham ido caçar para a planície protegida, uma vez que Sauron enviava demasiados lobos para as terras élficas. Eles o levaram cães, ruã e também os seus cavalos. E quem sabe poderiam também saber algumas notícias de Felagund. Foi aí que Ruã avistou Lúthien. Ele encontrou-a enquanto Celegorn e Kurufin estavam a descansar a oeste de Doriad. Ruã levou-a até aos irmãos. E aí, ao ela ver que eles eram príncipes Noldor e que eram inimigos de Morgoth, alegrou-se, tirou o seu mando e revelou-se. E tamanha foi a sua beleza, sob a luz do sol, que Celegorn se apaixonou por Lúthien. Mas foi gentil e prometeu ajudá-la se ela regressasse com os irmãos para Nargothrond. Mas não falou sobre Beren, nem que o conhecia, nem que sabia nada da sua missão. Em Nargothrond, eles prenderam-no, proibindo-a de sair dos salões de Nargothrond, proibindo-a de falar com quem quer que seja, a não ser com eles os dois, e retiraram-lhe também o seu manto mágico. E agora aqui um pequeno adendo, falando do manto mágico, veja o TT que o Cesar gravou aqui há umas semanas sobre a destreza élfica. O que Celegorn e Curufin pretendiam fazer era tomar o trono de Nargothrond. Uma vez que pensavam que Beren e Felagorn eram prisioneiros sem esperança, iriam deixá-los a morrer e aí iriam pedir a mão de Lúthien a Thingol, tornando-se assim os mais poderosos dos príncipes Noldor. Eles não pretendiam ir em busca da Silmarils por engodo ou por guerra, o que eles nem permitiram que ninguém o fizesse. O que eles queriam era ter todos os reinos élficos sob a sua mão e assim conseguir retirar a Silmarils a Morgoth. Sabiam que Orodreth, que era o governante agora de Nargothrond, não tinha poder nenhum, pois os corações do povo de Nargothrond estavam do lado deles. No entanto, Juan ajudou Lúthien a fugir. No entanto, acabou por voltar para Celegorm, mas o amor entre eles era pouco. Depois de Lúthien ter derrotado Sauron e destruído a sua ilha, salvando assim Beren e também outros prisioneiros, muitos desses prisioneiros retornaram então a Nargothrond. Lamentou-se então a morte de Felagund e o povo virou-se contra Celegorm e Curufin, dizendo que uma donzela tinha tido coragem de fazer aquilo que os filhos de Fëanor nunca teriam tido coragem de fazer. Mas aí aperceberam-se que não tinha sido por medo, mas sim por traição. O povo virou-se então de novo para Orodreth, mas este não permitiu que os irmãos fossem mortos. No entanto, não lhes daria abrigo, nem auxílio, nem apoio dentro do seu reino e que o amor entre Nargothrond e os filhos de Fëanor seria praticamente inexistente. Assim, Celegorm e Curufin, cínicos, partiram de volta para o leste, para Beleriand Leste, onde estava então a sua gente. Mas nem o seu povo, que tinha ido com eles para Nargothrond, quis segui-los, nem voltar para a sua terra, pois a sombra do juramento e da maldição pairava sobre os irmãos. E até Celebrimbor, filho de Curufin, falamos sobre ele, no TT-50, repudiou os atos do seu pai e permaneceu em Nargothrond. Os irmãos seguiram então para Norte para atravessar Dimbar pela marca Norte de Doriad para chegar a Emring, onde o seu irmão Maedrus vivia. Quando Beren e Lúthian, novamente juntos, caminhavam pela floresta de Bréthil, os irmãos encontraram-nos e espiaram-nos. Então, Celegorm tentou atropelar Beren e Curufin tentou apanhar Lúthian. Mas Beren saltou da frente do cavalo de Celegorm para cima de Curufin e este salto de Beren ficou conhecido entre homens e elfos. Beren atacou Curufin e começou a sufocá-lo. Então, Celegorm preparou-se para atacar Beren com a sua lança, mas Ruan abandonou de vez Celegorm e saltou para a frente do seu cavalo para amedrontá-lo. Mas Lúthian não permitiu que Beren matasse Curufin. No entanto, Beren despojou, tirou-lhe todas as suas posses, as suas armas, incluindo a faca Angrist, que falamos lá no TT 72. E deu também o seu cavalo a Lúthian. Quando os irmãos se prepararam para partir, Curufin subiu para o cavalo de Celegorm, mas com a raiva pegou no arco de Celegorm e disparou uma seta contra Lúthian. Ruan conseguiu apanhar essa seta com a boca, mas Curufin disparou outra. Beren pôs à frente de Lúthian e levou-o com a seta no peito. Ruan perseguiu-os então e eles fugiram cheios de medo. Quando Thingol soube que Lúthian estava em Nargothrond e que Beren e Felagund estavam mortos consoante as mensagens que os mensageiros de Celegorm lhe tinham enviado, sabendo também que Celegorm pretendia casar com Lúthian, ele enviou espiões a Nargothrond. Quando estes espiões lá chegaram, viram que Celegorm e Curufin tinham sido expulsos e que Lúthian tinha fugido de novo. Ora, Thingol não tinha forças para atacar os irmãos de Fëanor. Aquilo que decidiu fazer foi enviar então mensageiros a Imring, onde habitava Medros, e pedir então ajuda aos filhos de Fëanor para o ajudarem a encontrar Lúthian, uma vez que não a tinham levado a casa nem a tinham mantido em segurança. No ano 468 da Primeira Era, quando Medros pensou em criar a União de Medros, Orodret recusou-se a juntar-se a eles devido às ações de Celegorm e Curufin. De lá, só veio uma pequena companhia e contra a vontade de Orodret, era liderada por Gwyndor, pois tinha perdido seu irmão Gelmir na Dagor Pragolac. De Doriad, também pouca ajuda veio, mas Celegorm e Curufin juraram matar Thingol caso voltassem da guerra e este não lhes desse a Silmaril que ele possuía de livre vontade. Esta guerra veio a ser a 5ª Batalha de Beleriand Nidnaed Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Após a batalha, onde Morgoth saiu vitorioso e dizimou praticamente exércitos de homens, elfos e anãos, os filhos de Fëanor passaram a vagar por Ossidian, vivendo com os elfos verdes e vivendo de forma selvagem. Mais tarde, Thingol foi traído e morto pelos anãos nos seus salões em Menegroth. Então, Melian retornou para o Oeste e foi Dior, filho de Bered e Lúthian, que foi governar para Menegroth. Ele foi com a sua esposa Nimod e os seus filhos Helwin, Elured e Elurin. Quando Beren e Lúthian morreram, foi Dior que tomou posse do Nalglamir, o colar dos anãos, onde estava então incrustada a Silmaril. E assim, o juramento de Fëanor foi despertado de novo, porque, enquanto Lúthian tinha a Silmaril consigo, possuía a Silmaril, os filhos de Fëanor não ousavam tocar-lhe. Eles então enviaram mensageiros a Menegroth. Mas Dior não deu resposta aos filhos de Fëanor e Célegorm incitou seus irmãos a preparar um assalto a Doriath. Chegaram de improviso no meio do inverno e lutaram com Dior nas Mil Cavernas. E lá sobreveio a segunda matança de elfo por elfo. Lá tomou Célegorm pela mão de Dior e lá tomou o Cúrufin e o Moreno de Carantir. Mas Dior foi morto também e Nimloth sua esposa e os serviçais cruéis de Célegorm agarraram seus filhos pequenos e os deixaram a morrer de fome na floresta. Disso, de facto, Médrus arrependeu e os buscou longamente nas matas de Doriath. Mas sua busca de nada valeu e a sina de Elured e Elurin nenhuma história conta. Assim, deu-se o fim de Célegorm o Alvo e também dos seus irmãos Cúrufin o Matreiro e Carantir o Moreno no ano 506 da Primeira Era. E agora vamos aqui a uma questão. Célegorm era loiro ou não? O cognome de Célegorm é o Alvo em inglês no seu original Fair. Vamos ver o que significa Fair em inglês. Fair tem diversos significados e pode ser para pessoas com cabelo ou pele clara. Também pode ser utilizado como bonito como uma pessoa bonita mas é de uso literário e de uso antigo utilizado especialmente para senhoras. Vamos passar então para os nossos argumentos. No terceiro volume do The History of Middle of Middle Earth The Lace of Beleriand temos no The Lace of Lathian o canto A Balada de Berenilutian temos que no canto 6 temos o seguinte verso Proud Celegorm with Gleaming Air ou seja Celegorm orgulhoso com cabelo brilhante. No quarto volume do The History of Middle Earth The Shaping of Middle Earth temos no capítulo do Quenta Silmarillion no primeiro apêndice onde temos traduções para inglês antigo do Quenta feitas por Alfinoe. Nesse apêndice temos as traduções dos nomes dos filhos de Fëanor e a tradução de Celegorm seria Cunegrim Fairfax. Eu pedi ajuda ao mestre Ronald Kirmes para me ajudar a pronunciar corretamente este nome em inglês antigo e o que significa Cunegrim Fairfax significa Fairfax que é de cabelo claro. Terceiro argumento no quinto livro do The History The Lost Road and Other Writings temos sobre o Quenta Silmarillion e está presente a seguinte frase Then Celegorm arose amid the throng e então Celegorm levantou-se no meio da multidão. No quinto a Silmarillion esta frase é seguida por Golden was his long hair No entanto esta frase foi removida do Silmarillion publicado uma vez que a maior parte dos príncipes Noldor não têm cabelo claro a não ser a casa de Finarfin The Golden House of Finarfin a casa dourada de Finarfin No entanto sempre permaneceu com o seu cognome Celegorm The Fair O facto desta frase ter sido retirada do Silmarillion publicado foi uma decisão editorial de Christopher Tolkien lá está pois a maioria dos Noldor têm cabelo escuro e não cabelo dourado No entanto a sua avó Myriel a mãe de Fëanor tinha cabelo prateados e o seu avô materno pai de Nerdanel tinha cabelo ruivo assim como a sua filha Nerdanel e três dos seus irmãos herdaram esse cabelo ruivo Maedros Amrod e Amras apesar do cabelo de Amrod ter escurecido com o tempo Para concluir ao que tudo indica que Elegorm tinha sim cabelo loiro apenas Christopher Tolkien retirou essa frase do Silmarillion para evitar incongruências uma vez que não era comum os Noldor terem cabelo loiro a não ser a casa dourada de Finn Arfin Mas nós também sabemos que incongruências há muitas no mundo de Tolkien logo podemos sempre dizer que tudo indica tudo aponta que não vamos dizer com certezas mas tudo indica sim que Elegorm tinha cabelo loiro E é isto pessoal por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo por isso já sabem deixem like comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal sigam-nos também pelas nossas redes sociais sigam também as páginas parceiras do canal e também para nos poderem ajudar podem comprar livros através da Amazon e subscrever a Amazon Prime Video através dos links aqui do TTT e também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal sem qualquer compromisso todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho e um grande beijinho hop e um grande beijinho é um grande beijinho e sim